Boa tarde meninas, estou aqui, Caldo, Cal Arranjos, para ensinar um arranjo hoje para vocês. Eu vou ensinar dessa forma, porque da outra forma que eu estava ensinando com o celular de lado, não estava dando para ver, até a guirlanda, toda hora eu tinha que estar levantando a guirlanda para vocês estarem tendo uma visão. Aí eu vou tentar, fiz uma arrumação aqui, vou tentar ver se assim ficar melhor. Eu vou fazer uma bonequinha decorativa com esse vaso. Gente, esse vaso é ótimo, de papinha de neném, tem de maionese, tem de azeitona, nesse café. Esse vasinho é bem, é um, como é que fala? Para um artesã é uma relíquia. Quem tiver doido para um artesã, aqui ela vai saber reutilizar. Para o meio ambiente também é uma boa opção, não vai para poluir nosso meio ambiente, estamos precisando. E se você ir embora próximo à minha casa e tiver, me dê, ou eu até compro. Viu? Se você quiser me vender, eu compro. De maionese, nesse café, desse, compro o que você tiver de vaso, de vida. Viu? Vamos lá. Eu vou usar essa bonequinha que eu comprei naquela loja de plástico. Ela é bem baratinha, ela é bonitinha, fica bonitinha no vaso. Vamos lá. Aqui, para a flor, eu vou utilizar essa rosa, que é meu mimo, a rosa mirim. Você faz vários trabalhos com ela e gasta pouco, porque é pouco EVA. Aqui, como eu falo, eu não tenho molde, eu coloquei aqui em cima do EVA rosa, risquei, tirei aqui. Vou colocar na sanduicheira. Gente, para comprar esse usador é com a amiga Vaninha. Eu vou colocar no final do vídeo o link dela. Procure ela, o zap dela, vou deixar o zap dela para vocês ligarem para ela. Fazer orçamento, o preço é, ó, joia. Vocês não vão se arrepender, viu? É uma pessoa abençoada, direita, viu? Você compra suas peças, recebe, não tem... Não vai ter dor de cabeça, pode ficar tranquila. E ficou assim, ó, tá vendo? Vamos pegar a tesoura aqui agora. Recortar. Eu mando um beijo aí para minha amiga de Salvador. Ela sabe quem é, eu falei com ela hoje no zap, mas eu ia mandar um alô com o nome dela. Só que eu tive que desativar o zap e esqueci de anotar antes. Mas no próximo eu coloco, amiga. Não é má fé, não. Aqui para a tampa, eu coloquei um pires aqui no EVA. Risquei com o pires, com o palito de churrasco aqui. O pires certinho, aqueles pires de chiquinha de café. E aí tirei essa rodinha aqui. Ó, essa rodinha, tá vendo? Depois eu vou colocar na sanduicheira para a gente fazer a nossa tampa. É porque quando a gente está começando tudo é um pouquinho difícil, mas... Desistir nunca, né? Temos que ter fé em Deus, porque... Deus pode todas as coisas. Não puxe muito. Aqui é dessa mesma forma fazer o chapéuzinho da boneca. O chapéuzinho faz desse jeito aqui, ó. Ó. Aqui já faz o chapéuzinho da boneca. Se eu quisesse aqui o chapéuzinho, mas aqui ia ficar desproporcional para o tamanho da cabeça da boneca. Mas se fosse com uma tampa de refrigerante, já seria para o chapéuzinho, ó. Mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar para outra coisa, ó. Tá vendo? Aqui já seria um chapéuzinho, ó. Tá vendo? Você ia decorar aqui, recortar direitinho com a tisa de picotete, já seria um chapéuzinho. Não desse tamanho. Porque a cabeça da boneca não é desse tamanho. Quer dizer, tem boneca, mas a que a gente trabalha geralmente não é desse tamanho. Vamos recortar aqui. Tá vendo? Eu cortei o EVA grande assim, porque eu queria ter uma noção do tamanho. Porque o EVA que eu tô trabalhando hoje é bem fininho. Podia ser que ele viesse a encolher na sanduicheira. Aí eu gosto sempre de trabalhar mais, um pouquinho maior. É melhor você perder um pouquinho de EVA do que você perder a peça toda, né? Aqui. Aí você vai passar um pouquinho de... Essa minha cola não é a Tecbond. Essa daqui, ó. Que eu uso. Porque eu tenho alergia, gente. A cheiro forte. Eu tenho renite alérgica. E aí eu tava trabalhando com a Tecbond, mas eu não tava... Tá aguentando. Aí essa aqui na minha cidade apareceu. E eu gostei, ó. Pronto. Aqui ficou esse... Esse... Mas não tem problema não. Porque vai colocar a boneca aqui e vai esconder isso. Pronto. Vamos deixar aqui de lado. Vamos cortar logo esse excesso. Aqui vamos testar se já abre a tampa. Se abre. Tá vendo? Abre. Não tem problema nenhum. Tá vendo? Aqui tudo isso aqui, depois eu vou dar o acabamento. Aqui é só pra... Vamos lá. A boneca é essa daqui. Aqui eu já desmanchei a bichinha. Desorcei a bichinha. Ô meu Deus. Por que eu não sei fazer vídeo sério? Aqui, ó. A cabeça. Eu gosto de tirar a cabeça pra gente ter mais facilidade pra trabalhar. Até porque também com a cabeça desmancha o cabelinho dela. Eu já não sou tão craque pra fazer nada... Nenhum penteato em cabelo de boneca. Aí fica mais difícil ainda. Vamos lá. Aqui agora eu vou pegar a boneca e colar aqui em cima. Eu vou ver se com a... Essa cola, cola. Mas se não colar, eu vou tentar com a cola... Cola. Ei, cola abençoada, ó. Cola tanto que se eu puxar aqui agora já é um desastre. Tá vendo? Ó. Ela tá me amulha, mas é só apertar aqui, ó. Tá vendo? Já ficou. Vamos tirar a tampa aqui agora pra gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar sem a tampa. Aqui agora eu vou pegar as pétalas. Eu já tinha queimado todas. Eu queimei na faixa de 50. Posso ser que sobre, mas é melhor você ter na hora que você for fazer a mais do que a menos, né? Pra depois você não ter que parar o trabalho pra ir queimar pétala. Aí já você vai parar seu serviço e já fica chato. Pega a cola quente e vai, ó. Eu não vou forrar, porque ela vai cobrir. Mas se você quiser forrar, fica a critério. Eu vou forrar ela. Pra vocês terem a noção. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Eu gosto de fazer minhas coisas tudo. Tem um pedacinho de EVA aqui. Ó. Um pedacinho assim. Desse tamanho assim. Mais ou menos de... Quatro dedos de largura. Vamos ver. Puxa, bem menos. Bem menos. Mas aqui eu já recorto e já dá pra outra. Já fica pra eu utilizar em outra. Não perde nada. Vem aqui, ó. Vamos colar aqui. Vendo passar cola aqui. E vem, ó. Meus vídeos ficam um pouquinho atrapalhados. É porque eu sou canhota aí pra vocês. E parece que fica bem difícil. Mas não é. Ó. Vem aqui. Vem passando um pouquinho de cola aqui, ó. Tá vendo? E vem colando aqui. Tá vendo? Chego aqui no final. Você passa mais um pouquinho de cola. E acerta aqui. Eita. Colou até. E aqui você vem acertando, ó. É porque eu tô tentando me acostumar ainda com esse jeito de filmar. De gravar assim. E descer um pouquinho de cola. Mas não tem nada não. Depois a gente vai dar o acabamento aqui. Tá vendo? Aqui vai cobrir tudo. Não vai ficar mostrando nada disso aqui. Vamos lá. Ficou assim. Tá vendo? E agora corta esse excesso. Ficou aqui. E vamos lá. E você vai pegar aqui. Juntar essa parte aqui. Pra que ela venha. Fica bem certinha. Ó. Tá vendo? Essa parte de cima da lateral, ó. Passa um pouquinho de cola. E vai apertando ela. Pra que ela venha a ficar assim. Gente. Pra ficar um tipo. Redondinho. Ó. Pronto. Vou passar agora pra montagem das pedras. Eu gosto de botar ela assim de lado. Eu venho aqui. Toca aqui um pouquinho de cola. E vai. Tá vendo? Tá vendo? Mais um pouquinho. Eu gosto de ir fazendo logo assim, ó. Um em cima da outra. Não gosto de ir fazendo assim, não. Pega a outra aqui. Você vai escolhendo as pétalas melhor. Que tá mais bonita. Entendeu? Se tiver com reparo, você já recorta. Aqui, ó. Sempre centralizando uma. Embaixo da outra. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí quando ela for ficar, ela vai ficar assim. Tipo uma sainha. Aqui. Mais outra aqui. Rente com a outra. Sempre rente uma com a outra. Vem aqui. Levanta essa. Pra você ter noção de onde tá a outra. A segunda. E vem, ó. Cola. Agora vem com a outra. Aqui. Cola. Segura só um pouquinho. Aqui a cola. Ó, como ela já tá ficando. Tá vendo? Vira aqui. Se você quiser colocar a cola na... Na própria... Na própria... Na própria... Na própria pétala. Não tem nada, não. É porque eu faço de vários jeitos. Eu já faço ligeiro. Já... Coloco. Às vezes eu coloco na pétala. Às vezes eu coloco... Na coisa. Ó, como ela já tá ficando. Tá vendo? Ó. A sainha. Tá vendo? Vem aqui, ó. Levanta essa daqui. Tá vendo? Pra você ter noção... Dessa daqui, ó. Dessa. A altura que ela tá. Vem aqui. A gente vai ficar tipo uma sainha. Tá vendo? Já tá arredondando. Igual a sainha. Aqui. Eu mando um abraço aí pras meninas. Que tão curtindo. Sempre tão curtindo o meu canal. Comentando do Face. E já vai arredondando. Tá vendo? Como já tá ficando. Ó. Tem aqui com a outra. Sempre escolhendo as pétalas mais bonitas. Que às vezes a gente queima. Mas uma encolhe um pouquinho. Fica com um pouquinho de defeito. Você sempre coloca essa no final. Onde vai ficar. Onde vai ficar as costas. Do vazinho. Procura sempre aí na frente. Colocar as melhores pétalas. Tá. Tá vendo? Ó. Como já tá ficando. Tá vendo? Já tá ficando uma sainha. Arredondando. É na altura que são quatro. Três fileiras. Tá vendo? Um. Aí você vai colando aqui. Continua colando. Coloquei aqui pra adiantar. Coloquei aqui pra adiantar. Tá vendo? Sempre olhando a altura. Tá vendo? Tá ficando arredondinha. Tá ficando arredondinha. Tá ficando arredondinha. Aqui eu já tenho. Sempre você vai olhando a altura de uma pra outra. Vai olhando as pétalas que tá mais bonita. Tá ficando arredondinha. Tá ficando arredondinha. O acabamento é tudo, né? Ó. Tá vendo? São três camadas. Aqui eu coloquei cola demais. Não tem nada. Três. Uma. Tá vendo? Um. Uma. Duas. Três. Três camadas. Essa vai ser a última aqui. Aí eu já coloco a cola assim, abre aqui, põe o redondinho, tá vendo, aí com a outra, ó, com a outra aqui. Eu gosto de colar bem coladinha, porque tem criança que faz isso que eu fiz aqui agora, chega na peça e pega, fica puxando, tá vendo, essa última você encaixa uma embaixo da outra, e essa aí você já, tá vendo, aí você vem depois ajeitando aqui, ó, pra que ela venha ficar embaixo da outra, pra não ficar torta, que é a última, tá vendo, aí ó, aí você ajeita assim, ó. Dá ajeitada, tá vendo, e ela vai ficando assim, ó, toda assim, ajeitada, ó, pronto, tá pronta a nossa saída. Aqui no fundo, se você quiser, você pode pegar uma roda de EVA, se quiser, se não quiser pode deixar assim. Pega uma roda. Corta um círculo, vai aqui do lado, aqui, um círculo, tá vendo, ó. Dei aqui, tem que ser menor, cortei muito grande. E vem, ó, coloca aqui, aí vê se tá certinho, tá vendo, tá certinho, você vem, passa a cola aqui, tá vendo, E vem, vira aqui, ó, encaixa aqui no final. Colou meu dedo, arrancou um pedacinho aqui, mas não tem nada não. Só pra que não veja o vazio, ó. Mas se quiser deixar, aí, você que sabe, tá vendo. Ó, e como ficou aqui, ó, tá vendo o fundo. Até porque também fica bonitinho o acabamento, né, pessoal, tem coisas da EVA assim, tá vendo o vazio. Mas se você quiser, for dar, for de lembrancinha, quiser que as pessoas vejam o que tem dentro, você vai colocar aqui, porque tem gente que já tem o costume de fazer isso. Pronto. Aqui, agora, vamos colocar a tampa pra ver, tá vendo, aí vamos precisar mais outra camada aqui, ó, tá vendo. Aqui, de novo. Bem no pezinho aqui, ó, bem no pé mesmo. Tá vendo? Vou colocar a primeira e colocar a tampa, pra ver se encaixa com essa. Encaixa. Retira a tampa. Tá vendo? Olha aqui, ó. Porque você tem que testar antes de você colar, porque depois que você colou, aí você não tem como mais tirar, porque essa cola é uma benção. Não tem, ó, tá vendo? Aqui você vê, ele tá andando a pontinha de folia, baixando ele, ó. Aí você faz isso, ela baixa. E vai colocando as últimas. E esse também é o babadinho da saia, né, pra ficar arrebentadinho, ó. Depois você vem assim, aperta assim, que ela vai dando acabamento, tá vendo? Ó, como ficou. Se você quiser baixar ela, aí você vem aqui, ó, passa um pouquinho de cola e baixa todas. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Vamos encaixar nessa tampa, pra ver como ficou, ó. Ficou desse jeito. Tá vendo? Ó, como ficou. E agora vamos passar pra aqui, pra decorar. Vamos pegar um EVA com glitter, tá vendo? EVA com glitter. Vamos tirar uma tira. Com a nossa tesoura de picotar. Um pedacinho mais ou menos, tomar de um palmo, ó. Mais ou menos de um palmo, mais ou menos. Você mede aqui, ó. Você coloca, pega ela, coloca aqui, ó. Ao redor, tá vendo? E vem colando. Vamos começar por aqui atrás, porque o acabamento fica aqui, ó. Pra o acabamento ficar bonito. Se você colocar, começar pela frente, aí o acabamento vai terminar lá. Aí vai ficar feito. Tá vendo? Passando cola. Tá vendo? E, ó. Colando. Tá vendo? Tá vendo? O acabamento terminando o acabamento terminando o final, junto com a outra. Vou pegar a tesoura aqui agora. E, ó. Finaliza. Ó. Tá vendo? Peça finalizada. Agora vamos passar pro corpo da boneca. Lembre-se, ó. Vou passar pro corpo da boneca agora. Encaixar as perninhas. Peça queira deus se encaixar, né? Mas não tem problema, não. Vou fazer outra coisa aqui nela. Fazer uma sainha nela. Tinha que testar antes, mas eu não testei. Mas vai no branco, não improvisa. Aqui, ó. E eu vou ver se eu colo a perna dela cá embaixo. Porque eu não tô conseguindo colocar aqui. Vamos tentar de novo, né? Quem sabe. Passa um pouquinho de cola aqui e tentar encaixar. Essas bonequinhas só tem essa desvantagem. Que elas tiram as pernas pra entrar. Não encaixou. Graças a Deus. Só é ter calma. Que tudo dá certo, né? Vamos botar mais um pouquinho de cola aqui. E vamos tentar colocar a outra. Tá vendo? Um cachorro. Glória a Deus. Um pouquinho de cola aqui pra que ela não venha soltar depois. E agora eu vou montar a sainha nela. Tá colando aí meu dedo agora. Ó. E aí você já passa pra sainha dela, tá vendo? Ó. Vou botar mais pra que ela cobrir a perna dela. Termina a perninha dela. É porque é tão pequenininha. Hoje eu acredito, gente. Quando eu levava a roupa de minha filha, a costureira falava que roupa de criança dá mais trabalho. Hoje eu acredito. Porque boneca maior é melhor pra trabalhar do que boneca pequenininha. Essas pequenas dão um trabalho que é tão pequenininha pra gente pegar que a gente fica até sem jeito de pegar as danadinhas. E vem, ó. Fazendo a sainha dela. Que a bonequinha não pode ficar nua, né, gente? É só pra fazer. Não posso dar risada. Ó. Ah, temos que dar risada mesmo. Somos felizes. Ó. Tá vendo? E tá pronta a sainha dela, ó. Tá vendo? Agora vamos passar pra parte do corpo. Agora o corpo eu vou fazer com a... Com o EVA colorido. Ou com o EVA com glitter. Eu cortei assim. Ajantei assim, ó. Tá vendo? Vou botar aqui. Eu peguei um pedaço de EVA. De um... Um quadradinho assim. Um quadradinho assim, ó. Tá vendo? Aí dobrei assim, ó. Um quadradinho assim, dobrei. E vim aqui com a tesoura e fiz isso, ó. Já fica o formato do peitinho dela. Pronto. Vamos botar aqui. Eu vou deitar ela pra vocês terem a noção melhor. Você vem aqui e passa a cola aqui. Vamos deitar ela, ó. Vem aqui na altura da... Do peitinho dela aí, ó. Puxa o glitter. Tá vendo? Aqui atrás. E ficou assim, ó. O peitinho dela. Tá vendo? Ó. Bonequinha. E agora eu pego aqui e dou... Boto uma cheirinha. Pra fazer acabamento nas costas. Só uma tirinha de EVA, ó. Uma tirinha de EVA, tá vendo? Corta do lado, corta do outro. Vem aqui, ó. Aqui ficou... A blusinha ficou... Ela ficou maior. Você vem aqui, ó. E acerta. Tá vendo? Agora eu vou pegar a cabecinha dela. Encaixar a cabecinha aqui, ó. Toda trabalhada no glitter. Eu não sei fazer nada nem cabelo de boneca, gente. Não se esquecendo das minhas sobrinhas. Eu fiquei numa pena. Porque o vestido dela tudo perfeito. A festa perfeita. E a boneca foi eu que fiz. Mas eu não soube fazer o coque da boneca. E os cabelos dela tudo com coque. Eu fiquei com o coração, assim, partido. Eu só mandei mesmo porque eu tinha dado a minha palavra que eu ia fazer. Mas se fosse antes, eu não tinha... Vamos fazer uma bolsinha pra ela, né? Pra ela ir pro shopping. Ó. Um pedacinho de EVA. Você corta aqui. Tá vendo? Essa ficou torta. Vamos fazer outra. Que é tão pequenininha a bolsinha. Tipo, pra botar os real. Vamos botar aquela aí de lado, ó. Pega um pedacinho de EVA, assim, ó. Qualquer pedacinho. Você vê aqui, ó. De lado. Tá vendo? Do outro. Tá vendo? Só pra dar um charmezinho. Só pra dizer que ela vai pra gastar real. Ficou assim, ó. Tá vendo? A gente pega o coque. A gente pega uma tirinha de EVA bem fininha. Bem fininha. Porque a bolsinha é pequena. Tem que ser uma coisa bem delicada, ó. E vem cola aqui. Ó. Bota bem aqui pra vocês verem melhor. Cola aqui. Tá vendo? Não sei se tá vendo pra ver, ó. Cola aqui. E aí agora vem com outra parte. Aqui. E vem, ó. Fecha a bolsinha da mulher. Ó. Tá vendo? Tão pequenininha. E agora vamos pegar ela aqui. E botar a bolsinha aqui dentro da mão dela. Pra ir passear. Ó. E ficou assim nossa bonequinha, ó gente, ó. Tá vendo? Não sei se tá vendo pra ver. Fiz a sainha. Aqui eu decorei com... Com EVA com glitter. Tá vendo? A tampa. A bolsinha da mulher caiu. Mas aqui você vem aqui e pronto. Foi até bom acontecer isso, ó. Você vem aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. E cola na mão dela. Pra que não venha mais acontecer isso. Gostou a tisera assim por baixo pra segurar. Pronto. Já colou, não vai cair mais Pronto, mulher Seu real não vai cair mais Ó, ficou tudo assim, ó Aí depois você ajeita as pétalas assim Elas vêm assim, ó, puxando pra baixo Pra assim, colocar a mão assim Que ela fica bem certinha Porque também o EVA, ó E o fundo ficou assim E a nossa bonequinha ficou assim, ó Desse jeito, ó Tá vendo? Eu vou tirar foto e boto Gente Curtam, compartilhem Meus vídeos, comentem Dê seu joinha Tô precisando muito E passe Passe pras amigas Viu? Aqui se você quiser Botar um enfeitinho, pode botar Eu não vou botar porque eu não tenho no momento Vira o celular, filho Pra mim, vê E aqui tá minha bonequinha, ó Bonequinha pronta Tudo prontinho Espero que vocês tenham gostado Compartilhem E deixem o joinha lá Tô precisando de muito, gente Que se inscrevam Faça pras amigas Tem muita idosa que fica dentro de casa Precisa de terapia E isso aqui é bom pra gente Pra pessoas idosas Que ficam dentro de casa Filhos que tem mãe idosa Chega, compra uma forminha Dá um EVA Que ela fica ali praticando E isso é muito bom pra mãe Gente, artesanado Viu? Um beijo aí pra todos Que estão curtindo meu canal Compartilhem Dê seu joinha Viu? Estou muito feliz E aqui tá minha daminha Aqui a bolsa dela Cheia do real Pra ela gastar no shopping Ó o fundo E aqui com uma lembrancinha De 15 anos É ó Tchau Eu começo